Olá, sejam bem-vindos ao canal Donza Vovó. Olha a lindeza que eu preparei hoje para você. Uma ideia muito linda de lembrancinha para você presentear e você pode fazer para vender também. Vamos aprender comigo? E para o artesanato de hoje, eu vou usar EVA de 2 milímetros. Eu estampei esses EVAs com tecido de algodão. Eu escolhi duas estampas diferentes que combinem. E o molde que eu vou usar é um retângulo de 40 centímetros de comprimento e 13 de largura. Aqui na parte de cima, eu fiz essas ondulações. E a partir dessa parte aqui mais altinha, eu medi 9 centímetros e fiz o risco. A partir desse risco, medi 10 centímetros e meio e fiz outro risco. Aqui a mesma coisa, medi 10 centímetros e fiz aqui outro risco. Eu tenho aqui outro retângulo que mede 9 centímetros de altura e 13 centímetros de comprimento. Vou virar aqui o EVA, colocar o molde em cima e vou riscar. Bem onde eu fiz aqui essas linhas, eu vou agora fazer marcações. E vou fazer isso em todas elas. Com a ajuda agora de uma régua, vou posicionar aqui em cima dessas marcações. Estou usando uma carretilha e vou riscar aqui várias vezes com essa carretilha, com a ajuda aqui da régua. Vou fazer aqui nessa outra marcação a mesma coisa. Estou passando aqui umas cinco vezes a carretilha. E aqui nessa última linha, vou fazer a mesma coisa. E olha só, ficou aqui bem marcadinho. Agora vou pegar novamente uma régua, vou passar o estilete para poder tirar aqui o excesso do EVA que ficou. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passando aqui o estilete e vou fazer aqui também na parte de baixo. E essa parte aqui ondulada, eu vou recortar com a tesoura, seguindo aqui direitinho as ondulações. Esse retângulo aqui menor, eu vou aqui riscar no EVA, na outra estampa do EVA forrado com tecido. E vou fazer três vezes, que vai ser para os bolsinhos. E aqui nessas marcações que eu fiz com a carretilha, eu vou dobrar e vou aqui vincar, para poder marcar bem. Vou fazer isso em todas as marcações. Estou usando aqui giz pastel oleoso e vou agora bem na beirinha fazer um sombreado. Estou usando aqui um giz pastel marrom. E vou fazer um sombreado aqui também, nesses três bolsinhos. Peguei aqui um dos bolsinhos, vou passar cola quente aqui em três lados. Um dos lados eu vou deixar sem colar. Estou usando aqui cola quente, mas você pode usar a cola instantânea também. E vou colar aqui na parte de baixo, aperto aqui bem, cola aqui bem rente. Esse bolsinho aqui, por enquanto, no meio eu não vou colar. E vou colar aqui esse bolsinho da parte de cima. Vou fazer a mesma coisa, vou passar cola quente, que pode ser a cola instantânea também. E vou colar bem aqui na parte de cima, posicionando aqui direitinho. Eu não colei esse bolsinho em cima da marcação que eu fiz. Eu coloquei meio centímetro acima. Eu vou usar aqui botões imantados, para poder fechar. Se você achar mais fácil, você pode usar o velcro. Mas antes, eu vou posicionar aqui os absorventes, porque com eles fica mais grosso. E daí, na hora de fechar, eu não vou conseguir encaixar os botões certinho. Peguei aqui uma caneta, e fiz uma marcação bem aqui no centro, na parte de cima dessa abinha. Eu vou retirar agora os absorventes. Vou ajeitar aqui direitinho, segurando, para não sair do lugar. E com algo pontiagudo, eu vou fazer um furo, pegando aqui na parte de cima da abinha. E vou também fazer esse furinho aqui na parte do meio, onde eu não colei ainda o bolsinho. Esse botão tem duas partes. Tem a parte macho e a parte fêmea. Eu vou pegar aqui a parte, que é a parte macho. Vou posicionar bem aqui, com esses dentinhos. Vou posicionar bem aqui no meio desse furinho. Vou apertar, para poder marcar bem. Depois que marcado, com o estilete, eu vou cortar bem em cima das marcações que ficaram. Vou pegar agora o botão, que é a parte macho. E vou encaixar aqui, olha, onde foi feito o corte com o estilete. Vou agora virar o EVA, e vou pegar essa pecinha aqui, que é do acabamento do botão. Vou encaixar aqui, nesses dois dentinhos. E com o cabo aqui da minha carretilha, vou aqui amassar dos dois lados, para poder fixar bem aqui no EVA. E no furo que ficou aqui nessa parte do meio do EVA, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a parte do botão, que é a fêmea. Vou fazer uma marcação com os dentinhos bem aqui no meio desse furinho. E vou aqui cortar também, nessa marcação com estilete. Eu vou agora virar, e vou pegar o botão, que é a parte fêmea. Vou encaixar bem aqui, nessa parte que tem o tecido. Eu vou virar, e vou fazer também o acabamento. Vou pegar essa pecinha, vou encaixar aqui nos dois dentinhos. E vou amassar também com o cabo aqui da carretilha, para poder fixar aqui também. E agora sim, eu vou colar essa parte aqui do bolsinho, que estava faltando. Vou passar cola aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui nos outros dois, desses três lados. Com a cola quente, e vou posicionar bem aqui no meio. Esse bolsinho também não colei em cima da marcação, colei meio centímetro acima. Estou usando aqui pasta manaria, para poder fazer um acabamento aqui na parte de cima desses bolsinhos. Então, vou começar aqui na parte de baixo, passar cola bem aqui na beirinha. E vou colar aqui essa pasta manaria. E você pode usar o aviamento que você mais gostar, que você tiver aí na sua casa. Eu, como eu tenho a pasta manaria, é a que eu estou usando. E vou cortar agora o excesso dessa pasta manaria, que ficou aqui dos lados. Vou fazer agora um acabamento aqui em volta, da minha base todinha. Para isso, eu estou usando uma pasta manaria de outra cor. E vou colando aqui com cola quente, aos pouquinhos. A cola tem que estar bem quentinha. E aqui na parte de cima, também vou passar a pasta manaria. Colando aqui, devagarzinho, com calma. E se você chegou até aqui, na parte desse vídeo, é porque você está gostando. Então, deixa um joinha para mim. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui no canal Donsa Vovó, sempre tem artesanatos fáceis, rápidos e gastando pouco. E agora, eu vou encaixar aqui os absorventes, dentro aqui de cada bolsinho. Olha só que graça que ficou. Uma ótima opção para você deixar aí dentro da sua bolsa. Pode fazer para dar de presente. E você pode fazer para vender também. E olha só o fechamento, que perfeito que ficou. E aqui na parte de cima, para poder fazer um acabamento e esconder aqui esse botão, eu vou colocar aqui uma florzinha de tecido, que eu coloquei um botãozinho em cima. E olha só que lindo que ficou o porta absorvente. Você pode montar kits, como o que eu fiz. Eu fiz aqui também um bloquinho decorado de bolsa. Olha que lindo. E eu fiz também uma caneta decorada com uma ponteira dessa florzinha aqui. Tudo usando a mesma estampa. E você pode variar bastante aqui nas estampas, como eu fiz. Olha que lindo esse vermelho. Fiz aqui também esse lilás. Olha só o detalhe aqui dos bolsinhos. Estampas diferentes. Olha só esse verde. Diz aí para mim, qual que você achou mais bonito? Sempre gosto de trazer artesanatos fáceis, rápidos, gastando pouco. Ideias para você dar de presente e fazer para ganhar dinheiro também, como esse porta absorvente. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe a sua avaliação. Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui sempre tem artesanatos lindos, assim como esse. Fica com Deus e tchau, tchau!